Olá pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é sobre um livro bem interessante, o livro Gal Boss. O livro Gal Boss é esse aqui. É um livro escrito pela Sofia Maranto. É uma inspiradora história de uma executiva de 100 milhões de dólares e também é CEO executiva da Nasty Gal. Esse livro conta a história da Sofia Maranto, desde quando ela começou lá, vivendo de favores, começou do nada, até a sua história de sucesso. E o bacana que a Sofia passa nesse livro é toda a sua história de uma forma bem divertida. E ela vai intercalando na sua história lições valiosíssimas de empreendedorismo. Então, para quem gosta dessa vibe empreendedora, vibe de sucesso, esse livro é excelente, vai ser um prato cheio aí para uma sentada ler com muito prazer. E para ter essa jornada de sucesso, a Sofia conta no livro que ela estava bastante perdida no início. Ela revirava a lixa para sobreviver, estava com o nome sujo, com bastante dificuldade. E ela conta também de vários empregos sofríveis que ela passou. E empregos difíceis, empregos ruins, que ela não parava em nenhuma empresa. Ela era demitida de todas as empresas que ela passava. E após todos esses empregos ruins, a Sofia comenta que ela usou a criatividade e começou a vender roupas usadas no Ebay. Ela comprava essas roupas no brechó, fazia uma boa fotografia. Ela comenta que ela mesma fotografava no início. Às vezes, quando ela não tinha dinheiro, ela mesma fotografava, ela mesma vestia, ela mesma fazia foto. E ela comenta também que, em alguns momentos, ela até pagava para algumas modelos para fotografar. Mas ela pagava como lanches. Ela pagava um lanche para a modelo e a modelo vestia a roupa, ela fotografava. E ela tinha uma preocupação muito forte de fazer a descrição do produto com muita excelência. Tudo isso para fazer uma venda bem legal no Ebay. E ela teve sucesso. Esse detalhismo, esse detalhe que ela tinha em colocar o produto bem fotografado, bem descrito. E ela começou a vender. Vender muito no Ebay. A ponto de ela decidir construir um site que é o Nesta Girl. Que é o grande site de sucesso dela hoje. Se eu não me engano, ela tem algumas lojas também lá nos Estados Unidos. Se eu não me engano, em Los Angeles. Mas o forte da empresa realmente é o site, o Nesta Girl. E nesse vídeo de hoje, eu quero compartilhar com vocês várias frases de impacto. Frases importantes e lições que eu vi nesse livro do Nesta Girl. Adianta que vai ter um pouquinho de spoiler nesse vídeo. Mas, só um pouquinho, vocês podem realmente comprar o livro sem nenhum problema. Porque tem muito mais lições lá. E a primeira frase é a seguinte. Existem oportunidades secretas escondidas dentro de cada fracasso. E a grande mensagem nessa frase é que ela conta, que ela bateu recorde de empregos sofríveis, de empregos ruins. Mas esses empregos ruins, eles deram sentido aos bons. E é assim mesmo que funciona. A maioria das pessoas não tem o emprego dos sonhos logo de cara. Então, o que significa que a gente tem que partir de algum lugar? E os empregos, assim, quando ele é muito ruim, ele dá significado para os bons. Isso se chama experiência profissional. De você valorizar alguma coisa muito legal que você tem devido ao passado. Pela sua experiência profissional de algum lugar que não foi legal. Algum lugar que te chateou, não te agradou. E que você aprendeu como não fazer. Frase de impacto número 2. Enquanto planejamos e criamos estratégias, eu era uma esponja absorvendo tudo. O livro mostra que à medida que a empresa crescia, ela também crescia. E quando ela fala de uma esponja, o que ela aprendia muito. Muito com os erros, muito com os acertos. E à medida que ela crescia, ela também tinha medo. E ela conta no livro que esse medo, ao longo do tempo, ele se transformava em algo que fortalecia. Então, achei bastante interessante. O fato dela aprender com os erros e se fortalecer a cada dia mais. E dar um passo à frente para crescer com a empresa. Frase de impacto número 3. Você combina trabalho duro, criatividade e determinação. E as coisas começam a acontecer. Posso dizer que essa frase é muito importante para quem quer ter sucesso. Se você conseguir combinar criatividade, trabalho duro e determinação, você tem uma fórmula de sucesso. Porque você conseguiu combinar os ingredientes essenciais para chegar lá. Você precisa realmente trabalhar. Não tem como ser diferente. O trabalho só vem antes do sucesso no dicionário. E precisa ter determinação. Precisa realmente ser perseverante. Porque tudo que a gente faz tem obstáculos. E a gente não pode se deixar abalar para esses obstáculos. A gente tem que ter determinação para seguir em frente. E o ponto da criatividade também é importante. Você fazer algo que já existia, você fazer algo diferente. Quantas empresas existiam na época de venda de roupas online? Muitas. E ela começou a fazer algo diferente. Um trabalho de roupas vintage. Que nada mais era que um brechó. Que ela realmente tirava boas fotos. Valorizava o produto. Então ela fez toda uma criatividade em cima de um negócio que já existia. Outro bom exemplo de criatividade é o Circo de Soleil. O circo estava fadado ao fracasso. Mas o Circo de Soleil veio e inovou. Ele mostrou uma outra forma de ter entretenimento dentro de um circo. E isso representa sucesso. É você fazer algo diferente, algo inovador. E ter, com certeza, boas pitadas de criatividade nesse negócio. Frase de impacto número 4. O dinheiro fica melhor no banco do que nos seus pés. Essa frase, ela fala de você não destar o dinheiro à toa. De você pensar em um amanhã melhor. De guardar um pouco para o dia de amanhã. Para você ter um dia de amanhã mais confortável. Pensar um pouco no dia de amanhã. Ela fala também da importância da gente pechinchar. Sempre que você for comprar, pechinchar. Pagar à vista. Pedir realmente desconto em tudo que você comprar. Como ela tinha problemas financeiros, ela fez tudo à vista. E ela recomenda que sempre você compre à vista. Que você faça pechincha, que você busque descontos. E valorize o dinheiro que você tem. Então, o dinheiro é melhor no seu banco do que nos seus pés. É uma analogia à compra excessiva. Isso é muito interessante também. E é bacana nesse livro que ela mostra que não gosta muito de ostentar. E isso é bem interessante. E, pelo contrário, ela mostra até uma pessoa muito simples. Mas, depois que a empresa abriu o capital. Que tinha muitos investidores. Agora, perto da trajetória de sucesso. Quando ela atingiu o topo. Ela conta no livro que ela comprou um Porsche. Um Porsche, vocês sabem o valor. Um carro caríssimo. Nem sei direito o preço disso. Mas, realmente, é muito caro. Mas, assim. O interessante que eu vi no livro. É que ela comprou um Porsche. Quando ela realmente tinha condições de ostentar. Ela só comprou um Porsche no momento que ela poderia comprar um Porsche. E ela pagou a vista esse Porsche. Ela já estava como CEO de uma empresa de milhões. E, aí sim, ela se tentou comprar um carro muito importante. Muito chique. Frase de impacto número 5. Toda vez que eu me levantava pela manhã. Em vez de dizer dane-se e voltar a dormir. Toda vez que eu me dedicava alguns minutos a mais. Na descrição de um produto. Para ficar perfeito. Eu estava escolhendo o meu destino. E plantando semente deste futuro. Neste capítulo, ela fala bastante do pensamento mágico. O pensamento que você tem. O poder da sua mente. Para projetar tudo o que você quer conseguir. Realmente, o pensamento mágico tem poder. O poder do pensamento mágico. Você realmente pode projetar a sua vida pessoal e profissional. Para onde você desejar. Para onde você sonhar. E ela fala desse poder mágico. Não mesmo de um livro de autoajuda. Como, por exemplo, O Segredo. Onde ele fala para você sentar no sofá. Projetar num quadro. O carro que você quer ter. Mentalizar. E ficar aguardando alguém largar o carro lá na garagem. Não. Ela fala de um pensamento mágico. Onde você vai combinar realmente trabalho duro. Determinação. E criatividade. Você vai tirar a bunda do sofá. Realmente, em busca daquilo que você deseja. Batalhar por isso. Frase de impacto número 6. Não se preocupar com o que os outros pensam de você. Essa frase eu achei tremenda. E ela fala. Quanto mais cedo você aprender isso. De não se preocupar com o que as pessoas pensam de você. Mais fácil será a segunda fase. Você é o que você é. Se acostume com isso. E não se preocupe com o que as pessoas pensam. Siga em frente. Sendo você mesmo. Ela fala essa questão de que toda a trajetória dela teve muito menos glamour. Realmente, ela teve muito trabalho. A gente sabe que é bem assim. Quem quer ser empreendedor. Quem é uma pessoa que quer realmente empreender. Ter sucesso. Ela precisa batalhar muito. Que muita gente perguntava para ela. Olha, como você chegou lá. Como você conseguiu. Conta sua história. Foi até por isso que ela escreveu o livro. E é bacana que ela fala assim. Olha, eu consegui. Todas as minhas estratégias de negócio. Não foi num plano de negócio. Todas as minhas estratégias foram no Google. E no livro, ela comenta também que recorreu ao YouTube. Para fazer pesquisa. Para assistir palestras. Palestras com especialistas e mentores. Pessoas renomadas que ela admirava. Mas que ela jamais teria condições de pagar. Foi exatamente isso que ela fez. Achei super interessante. E realmente é possível aprender aqui no YouTube. É possível aprender com pesquisa. Basta ter interesse. Se determinar. E separar um tempo para estudo. E é isso. Sonho alto. Sonho grande. Esse realmente é o sentido do livro. Desejo que você tenha uma trajetória de sucesso. Mas saiba que o primeiro passo de um sonho grande. É dar um passo pequeno. Então, um degrau após o outro. Até você chegar no topo. No topo de sucesso daquilo que você almejou. Desejo que você tenha muito sucesso. E principalmente que você seja muito feliz no percurso. Fico por aqui. Dê um like se você gostou do vídeo. Se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. Aqui tem vídeos novos. Todas as segundas, 20 horas. Um super beijo. Até a próxima semana. Tchau!